O Esporte Clube Democrata perdeu em casa para o Vila Nova de Nova Lima. O duelo foi no estádio José Mamundi Abas, válido pela disputa do troféu em Confidência 2023. Fora das semifinais do Campeonato Mineiro, Democrata, sétimo lugar, mediu forças contra o Vila Nova, sexto colocado. Foi o time da casa quem buscou as primeiras chances de abrir o placar, arriscando jogadas pelas laterais na tentativa de surpreender o adversário. Aos 12 minutos, Pablinho no chute experimentou o atento goleiro Thiago Braga. Veja esse lance aos 23 minutos do primeiro tempo. O corte da zaga democratense Nestor, meio sem jeito, tira o perigo. O jogo segue, mas os atletas rivais pediram o toque de mão do jogador e, mais uma vez, o time da casa viu a sua vida nas mãos do árbitro assistente. Na sequência, o juiz da penalidade máxima e viu o toque de mão de Nestor ao cortar a jogada. Luan foi para a bola e com categoria deslocou o goleirão Gleikon para a esquerda e guardou a bola no canto direito. Vila Nova pula na frente. A Pantera não se entregou e partiu com jogada aos 41 minutos do primeiro tempo. Foi de Brandão a chance do empate e ele chutou forte. Democrata e Vila Nova tiveram uma participação bastante modesta na primeira fase do campeonato mineiro. O Democrata teve duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Vila Nova teve três vitórias, quatro derrotas e apenas um empate. Acho que foi pênalti, mas nós estamos torcendo aí para o Democrata virar e finalizar com 3 a 1 hoje. 2 a 1, 2 a 1. Sai na frente. Sai de agora de raça, chapaquete. Segundo tempo de jogo, Igor Oliveira, com um contra-golpe, ganhou a disputa e bateu para fora, assustando o torcedor, por pouco o placar foi ampliado. Os jogadores do Democrata reagiram aos 15 minutos do segundo tempo. Jogada pela direita, o time da casa perde o que seria o empate da partida. A Pantera partiu para o ataque aos 38, falta cobrada e GB bateu no canto esquerdo com veneno, assustando os jogadores do Vila. O sacrifício da Pantera foi chegar aos 43 minutos do segundo tempo, com essa jogada de Mendonça, que meteu a cabeça na área do Vila, obrigando a defesa de Thiago Braga. No contra-ataque, o Vila liquidou a partida. Luan tocou para o gol na saída de Gleicon. A zaga tira, mas Breninho não perdoa e fuzila a meta de Gleicon. Final de jogo, Democrata 0, Vila Nova 2. Eu confio na minha equipe. No ano passado, a gente perdeu aqui também para eles. De 2 a 1, a gente reverteu o placar e fomos campeões. Então, nada é impossível. É só a gente ver os erros que a gente cometeu hoje, para não cometer lá também.